Torta de Nutella com chantilly Ingredientes da massa 200 gramas de biscoito maisena 120 gramas de manteiga sem sal Ingredientes da ganache de Nutella 3 colheres de sopa de maisena 1 xícara de chá de creme de leite fresco 370 gramas de Nutella Ingredientes da cobertura de chantilly 1 xícara de chá de creme de leite fresco 1 quarto xícara de chá de açúcar Morangos a gosto Preparo Em um processador, coloque os biscoitos e bata até ficar bem triturado. Transfira para uma vasilha, adicione a manteiga derretida e misture até formar uma farofa. Forre uma forma de fundo removível com essa mistura e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 15 minutos. Em uma panela, coloque a maisena, o creme de leite e misture até diluir bem. Adicione a Nutella e leve para cozinhar em fogo baixo até engrossar. Assim que esfriar, despeje sobre a massa, cubra com papel alumínio e leve para a geladeira por 6 horas. Em uma batedeira, coloque o creme de leite gelado, o açúcar e bata até dar o ponto de chantilly. Coloque o chantilly por cima da torta e decore com morangos picados. Coloque o chantilly por cima da torta e decore com morangos picados. Coloque o chantilly por cima da torta e decore com morangos picados.